Olá gente, meu namorado vai cantar uma música pra mim agora, preste minha atenção Tá Eu sou tão feliz, meu carinho é minha, prestei, agradecer eternamente a Deus, me convidado você Quero te ver sempre comigo, compartilhar os meus segredos Posso tentar o impossível, só pra mostrar o que eu sinto Quando eu me alarei, 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 me alarei Não é tristeza, meu amor, eu sou meu coração, me alarei, me alarei Não é tristeza, meu amor Não é tristeza, meu amor amou É questionário, meu amor amou A CIDADE NO BRASIL Quero te ter sempre comigo, compartilhar os meus segredos Posso tentar o impossível, só pra mostrar o que eu sinto Quando uma lágrima me larga, o meu rosto por você O seu bebê está gravando, só meu coração gritando Só meu coração gritando O seu bebê está gravando, só meu coração gritando Aê!